bom dia família estamos aqui na velha casa fala meu bem aí eles aí ó ó o suco o mig trouxe suco para tomar aqui pronto eu vou tomar suco lá tá legalzinho aqui a primeira mudança que a gente já teve ó aquela entrada lá que ela do lado direito da chácara de frente com a casa não tem mais ela agora é uma cerca e só tem aqui ó só na entrada que era do seu jornalismo então a gente entrou aqui para o gabinete ali já vimos aqui na chácara ó ó e aqui ó vai lá o mig vai falar alguma coisa fala mim e vamos lá no portão né então aqui aquela estrada do seu jonas agora tem um porteiro aqui ó um portão tá o show alemão ali ó agarrado na orelha e aqui onde era o chiqueiro e aqui aqueles galinheiro a casinha de passarinho tá ali ainda aqui as onde era o pé de maracujá que tinha aqui né bom então a gente tá tá aqui naquele lado seu jonas agora cortou as árvores aqui ó e olhe ela nos pés de fruta a casa e a casa fomos felizes nesta casa por muitos anos teve de tudo bom e agora estamos aqui ó fazendo aquela visita a jabuticaba tá carregada e quem que é uma jabuticaba aí fresquinha aí fresquinha do pé hein quem vai querer é a fresquinha do pé olha olha só um a ó e vai querer aqui ó e aí todo mundo pega jabuticaba lá ó e até eu ó o alemão dando talento ali olha aí bom demais olha mãe agora vai ser pasto aí agora ah já plantou já uma semana mais ou menos aí a soja acabou agora tá soja agora só no seu seu pedo bunda aqui ó só no seu pedo bunda que vai ter a soja agora aqui as mangas aí ó tem manga, manga tem um trator, olha a casa aí como é que tá, deixa eu mostrar pra vocês ó olha aí aí o migo, migo e seu suco ele falou, vou tomar suco lá na vovó né, você falou, vou tomar o suco, eu vou abrir lá que legal, nunca vi um trator vai lá, vai lá nele, vamos lá vamos aqui ó, o nosso vôlei, o nosso vôleiro aqui ó olha aí, olha aí, o vôlei agora tem uma seita no vôlei, não tem mais jeito de jogar vôlei tem um trator aqui ó tá subindo o trator? pra você andar nele vamos fala fala olha lá olha aqui, cresceu olha o todo que cresceu ô Dedé, daí eu pensei aqui pensando que era só um buraco cheio de folhetino e eu me afundei então essa aqui é a antiga casa a gente, todo final de semana eu vinha pra cá pra fazer churrasco jogar vôlei aqui tinha uma quadra de vôlei ó, bem aqui ó bem aqui ó bem aqui ó que legal era bem aqui, você lembra, mig? certamente que sim aí os pés de manga esses pés de manga né tinha outro carreira de pés de manga pra lá né era essa aqui tinha outra pra lá tinha as bergamotas ali tinha as laranja, limão agora acabou também ó agora tudo pasto, tá plantado já dá até pra ver que tá nascendo pasto ali ó aqui ó tá vendo ó que eu falei ó aquela entrada que era aqui ó não tem mais entrada aqui ó agora tá secada ó aqui não entra mais ó gradeou tudo aí emendou a cerca ali na divisa foi até lá e a gente entrou por ali ó quando o tio Jonas entrou ali beleza? então é isso aí ó estamos aqui de novo viemos visitar hoje acho que vou botar esse vídeo até no canal vou falar assim ó pessoal aqui ó explicando pro pessoal que não entende aí pessoal do canal aqui era o meu sogro minha sogra morava aqui né, por 20 anos os Natais foram aqui Semana Santa Páscoa tudo aqui né Réveillon aí até que meu sogro faleceu tem dois anos e aí minha sogra viajou pra se mudou pra Santa Catarina inclusive se tudo der certo iremos pra lá é final do ano e aí hoje eu fui fazer essa visita aqui eu explicando pra vocês explicando pra eles né fala amiga que quer falar e aí agora eu tô jogando lixo então vocês que não entendem a entrada era por aqui ó o pessoal que nunca morou aqui já já entenderam né aí o vizinho arrendou né o vizinho arrendou aí já que ele arrendou ele fez a entrada só na dele ele já tinha entrada lá ele isolou aqui aumentar o espaço do pasto né porque eles não querendo essa tira aqui que era uma estrada que aumenta um tantão de pasto né daquilo lá e aqui a lavoura de soja a lavoura de soja ali ó teve um vídeo que eu fiz pro canal chamado chamado é ajudando a desenvolver o agronegrosso do Mato Grosso aí no final eu coloco ele esse vídeo para vocês terem inclusive quando eu gravei o vídeo a lavoura de soja estava um pouco mais alta e era ali era bem ali a lavoura que eu gravei o vídeo beleza aqui também tinha outra passagem nessa estrada aqui de entrada continuava aqui e até lá embaixo é, tinha outra passagem naquela casa né não era isso mig? eu tô até aqui lembrando de umas coisas aqui então é isso aí então ó olha só aí fechou aqui claro o cara rendou quando a renda é dele vamos dizer assim aí ele faz só que não fez nada de errado ainda tudo ótimo cerca bem feita tô vendo aqui ó opa desculpe cerca bem feita ó os morão tudo style olha só as aves as aves eu plantei um pé de cupuaçu aqui ó o pé de piqui esse pé de piqui era mais alto não era? esse pé de piqui esse aqui ó essa árvore aqui ó isso essa árvore amarela aí o pé de piqui então tá aí ó oi senhores ah o pé de piqui aqui ó não errei a folha errei 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 o pé de piqui também né o cupuaçu o de piqui tá aqui ó e tem piqui ó olha aí vocês não você não sabia que piqui dava nessa cascona né você não sabia que era aquela bolinha amarelinha né não a bolinha tá dentro desse desses ela tá aqui dentro ela tem um no chão aqui ó e o piqui quando tá bom tem que ter caído né você abre esse aqui ó aqui dentro que vai tá o piqui ó aqui dentro aí dentro tem que abrir tem que pegar uma faquinha abrir vamos abrir olha só um bem baixinho aqui ó tá vendo ó que beleza hein bem na altura da mão esse aqui é um piqui guerreiros aqui ó aqui tinha um galinheiro vai ter um monte de galinha aqui acho que eu tenho uns vídeos de galinha se eu tiver eu coloco no final também cadê cadê olha só nota 10 né guerreiros nota 10 olha aí aqui tem um uns feijão parece plantado aqui aqui tinha um galinheiro chiqueiro tirou tudo aí ajeitou aí pra ele né ajeitou pra ele morar aí muito bem senhoras e senhores muito bem vovô vovô muito bem família então dessa maneira a gente mostra como está a chacra hoje beleza olha a jabuticaba olha a jabuticaba ei rapaz mas tá bom isso aqui hein olha só eu tava de olho nessa aí que você pegou meu irmão você acredita nisso olha só olha essa jabuticaba grande aqui ó viu o amor é lindo ó teaspoon humm humm olha só viu ta muito boa hummm humm humm hummm 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 aí ó, bom hein, nossa, sensacional, então é isso, agora, aqui era divisa antigamente, e aí, aqui era divisa antigamente, e aí, a gente entrava por aquele lado, aí fizeram aqui uma beleza na cerca, ó, ficou muito bom, na cerca, um portão, a garbosa ali, ó, a garbosa, e aqui a família, veio todas juntas participar aqui, rever aqui, beleza? Então é isso aí, eu vou fazer esse vídeo, comecei fazendo esse vídeo, vamos lá, guerreiros, eu comecei a fazer esse vídeo, que é para dar apanhaçoca, aí eu fui falando, eu fui achando legal passar para vocês, então, vou colocar esse vídeo aí, na quarta-feira, numa quarta-feira, coloca ali dentro de semana, aí, a semana que eu vou querer esse vídeo aí, beleza? Dota 10, senhoras e senhores, é isso aí, saudosismo, né, vai batendo a gente assim, a gente fez uma vez uma carne seca ali, ó, eu e minha sogra fizemos essa carne seca ali no, ali no, bem aqui assim, ó, naquela mesa laranja, a gente fez uma carne seca ali, esses vídeos que eu estou falando, eu tenho alguns ainda, eu vou colocando eles no final, o que eu tiver de vídeo que eu gravei aqui, antigamente, eu vou colocar no final, tá beleza? Colocar todos no final, fala, Magno, ou Gabriel? Show de bola, senhoras e senhores? Então é isso aí, ó, aí, essa área vai até lá no fim, vai embora aqui, vai lá na beira d'água, lá na beira d'água lá, lá tem um riozinho lá, ali tinha um terreno sem zelar, terreno que foi caído de uma cara assim, então é isso, Guilherme, vamos lá então, hein, Guilherme, aqui foi bosta, aqui tinha essas jabuticaba bastante, vocês viram, aí tinha batata doce, limão, calego, limão, tai chi, laranja, tangerina, banana, cana, maracujá, bergamota, aquela outra orvalha, uma amarelinha que é bem azeda, caju, então, ó, caju ainda tem, ó, caju, ó, caju ali, caju, coco, eu acho que nós temos um vídeo catando coco, se eu tiver esses vídeos todos, eu vou colocar no final, pra vocês assistirem, beleza, senhoras e senhores? Então é isso aí, dessa maneira, nós encerramos esse vídeo domingo com o netão aqui, eu mandava pra família, acabei mandando, resolvendo gravar pra todo mundo, sabia aí, show de bola? Então aqui era do meu, aqui é do meu fitado sogro aqui, aí, minha sogra arrendou e se mudou pra Santa Catarina, lá em Itapema, onde nós passaremos o final de ano, se tudo der certo no nosso país, né, tudo tá acontecendo no nosso país aí, show de bola, guerreiros? Então é isso aí, é isso aí, guerreiros, falou então, fiquem todos com Deus, um abraço pra família, beijo do coração da família aí, vai lá, vem o Mig, vai lá, Mig. Vamos encerrar o vídeo, guerreiros, vai dar. Ah, queria fazer uma fatiguinha, que não suja toda essa terra aqui, vamos lá? Vamos lá, vamos lá, um abraço pra família, ó, Deus abençoe a todos, Deus abençoe a família, família é nosso patrimônio, bom domingo, bom final de semana a todos, tchau, 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 tchau. Eu queria fazer a fatiguinha, você viu, né? É, guerreiros, agora eu tô vendo a hora de ir embora aqui, e eu tô vendo agora que eu tô de freio, a caminete tá de frente pra lá, certo? E não dá pra manobrar aqui, eu vou de ré até lá, será que eu vou essa ré de Dois quilômetros aqui Vou manobrar ali Lá embaixo Que é a chácara, a outra Vou dar um jeito aqui Vou entrar ali, manobrar aqui Vamos fazer uma manobra aqui, vamos dar uma manobrada aqui Vai lá Vamos aproveitar essa estrada de chão aqui E essa poça d'água que tem aí, guerreiros E vamos ligar a tração Aquela ligada de tração mensal Então olha lá 4 aqui 4WD Beleza Vamos lá então, indo no boleto do garbuso Tem que travar a roda livre, não esqueçam Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eeeeeee 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eeeeeee 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 Migi, bola, papai! Migi, onde você vai? Miguel, Migi, vem, papai, lá! Tchau, Migi! Pessoal, para vocês que ficaram com água na boca, beija aqui! Está descendo agora, por favor! Está descendo a carne de sol, vai para o chão e vovó Irene! Olha agora, que beleza! Vamos, vem apreciar aqui agora a nossa ladeira! Olha que beleza, galera! Aqui é do domingo passado, agora está aí, vamos tirar da sombra sequinha! E agora, veja! Olha que beleza, galera! Olha que trabalhão danado que vai dar depois! Olha aquela picanha, como é que ficou? Fininha! Aquela cabeça de picanha, né? Olha que beleza! Mais uma picanha aqui! Mais uma picanha aqui! Olha que beleza! Esse é do tempo! Tem um colchão duro, olha aqui! Que coisa linda! Que coisa linda! Vai! A nossa carne ficou pronta! Ela ficou muito fina! Ela quase pegou nas sombras, não pegou sol! Ficou oito dias, mas foi excelente! Agora é só colocar uma batata, uma carne e salgar ela primeiro! É igual o bagalhau! Tem que salgar primeiro! Aí depois vai dar o seu gosto! Só que a gente, ela é muito boa! Viu pessoal? Aí ó! Agora vem aquele trabalhão danado para preparar essa carne! Aqui tá o costela, colchão duro, mais costela aqui! Capa do contra-filé, a picanha fica de lá embaixo, como vocês viram no começo! Então galera, tá pronto! Como a gente falou no outro vídeo, sal bovino, tem minerais, vitaminas, nutrientes! Carne fitness! Carne seca! Energética! Beleza? Dá um tchau pra galera meu amor! Tchau galera, até a próxima! Tchau meu povo! Que trabalhão agora hein! Este homem, ele vai caminhando, ele pegou o milho, agora ele quer o bolo do milho, ele está preparado para saborear uma iguaria de milho, o seu nome é Miguel, ele vai deixando os seus passos pelo chão, as marcas que se foi! Mig, fale! Oi pra galera! Oi! Fala, vou comer milho! Oi galera! Fala, vou comer bolo agora! Vou comer bolo agora! Tchau! Tchau! Fala! A garbosa é boa! Como é que é mig? A garbosa é boa! Fala alto! Fala assim, a garbosa é boa! A garbosa é boa! Tchau! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.